Nós vamos trazer informações aqui no Jornal do Piauí a respeito de um caso de saúde importante. O caso de um sagui encontrado em Campo Maior e os exames confirmaram que este animal, né, que lembra aí muito macaco, ele estava com raiva. Raiva que pode afetar os humanos. O vírus da raiva encontrado no animal. As autoridades em saúde de Campo Maior já estão apurando essa situação. Nós vamos trazer as informações aqui no Jornal do Piauí, os detalhes ao vivo no Jornal do Piauí com Bartolomeu Almeida. Bartolomeu, boa tarde, bom dia para você, Bartolomeu. Claro, a raiva humana, ela é fatal, uma doença que não tem cura. Por isso, as autoridades em saúde estão preocupadas com esse caso, Bartolomeu. É verdade. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. E aí, Joelson, esse caso, como você falou, aconteceu em Campo Maior. Mas você lembra também, Joelson, não faz nem muito tempo que um homem veio a óbito lá no município de Piripiri. Ali também, na região norte do estado. No caso do homem, a óbito por conta, então, da raiva que foi provocada, inclusive, por um sagui. Mas aqui na nossa região, conhecido popularmente como sonho. Nós estamos aqui na sala da doutora Amparo Salmito, aqui na Fundação Municipal de Saúde. Doutora Amparo, uma das mais conceituadas médicas infectologistas do estado do Piauí, que ela vai falar não como gestora das ações que estão sendo desenvolvidas, tanto no estado como no município de Campo Maior, em relação a esse caso. Mas vai falar como médica especialista para falar dos cuidados que as pessoas deverão ter ao lidar com animais silvestres. Especialmente aí o famoso sagui, Joelson, que ele costuma muito se aproximar das residências, inclusive ali das cozinhas das pessoas, as pessoas acabam, então, tratando o animal quase como um animal doméstico, não sabendo, então, qual ou quais são os perigos que elas poderão estar expostas. Doutora Amparo, uma boa tarde para a senhora. Tivemos esse caso aí da morte desse sagui, que foi confirmada pela FMS e pela Secretaria de Saúde do estado do Piauí como sendo ele, era o animal que tinha a raiva. Então, quais são os sintomas, quais são as consequências para o ser humano de um animal desse contaminado, doutora Amparo? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bem, então, a raiva é uma doença que, até hoje, a Organização Mundial de Saúde considera que só houveram dois casos que conseguiram sobreviver à raiva, com medicações novas, com tudo, ainda não se conseguiu. Então, a doença milenar. Mas pode ser prevenida. Prevenida, não é? Então, por exemplo, esses dois casos, então, duas pessoas que foram contaminadas, pela raiva, conseguiram sobreviver. Isso no mundo? No mundo todo. É o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera como casos que tiveram doença e que sobreviveram. Isso é bem excepcional mesmo. Então, a raiva é uma doença letal, praticamente 100%. Letal. Agora, os cuidados que a gente pode ter, ela pode ser prevenida. desde que as pessoas que tenham animais, ou que adentram uma zona rural, ou então, tem um cão em casa que ficou doente, ou um gato, ela tem que falar com a zoonose para manter o animal em observação, se ele estiver doente e agrediu, ou se for um animal selvagem que não dá. Às vezes, até o próprio Saguê, ele é difícil, se ele não tiver nenhuma manifestação clínica, de você saber qual é, no meio daquele número grande de animais, qual é o que está doente e o que não está doente. Então, é a venda agressão, tem que procurar o serviço. Qual é o serviço que procura? É centralizado no Hospital da Primavera e lá é administrado com muita responsabilidade, soro e vacina, ou somente vacina, ou soro ou imunoglobulina, que são os soros que a gente aplica quando há risco de vida, está certo? Então, você pode ser prevenido com a vacina só, ou com o soro e vacina, ou então, o soro imunoglobulina. Então, a gente tem como prevenir esses casos. E tem aqui, eu queria também chamar a atenção, que às vezes as pessoas também começam a fazer a proflaxia, são quatro doses de vacina, aí às vezes ela toma a primeira doze, a segunda doze, aí falta a terceira, aí às vezes falta a clara, a gente vai atrás e às vezes não encontra, está certo? Então, se não fizer o esquema completinho, não dá a devida proteção. Então, a proteção é feita dessa maneira. A gente tem a vacina, o atendimento é gratuito e tem o soro e quando aplicado a pessoa não vai adoecer. Agora, qual é o ciclo da raiva, então, doutor Amparo? De onde ela começa? Quais são os meios de transmissão dessa doença? Ela é transmitida através de animais nossos, domésticos, que podem adoecer, ou animais selvagens. Aqui no nosso meio, ainda predomina a raiva transmitida por animal doméstico. No caso, o cão, é o mais frequente. Mas agora nós estamos observando que aumentou muito as agressões por morcego. Então, agressão por morcego, não tem conversa. Foi agredido, se foi de noite, qualquer hora, de imediato procura o serviço, está certo? Porque ele é um bom vetor do vírus da raiva. Então, foi agredido, é considerado, vamos dizer, soro e vacina sempre para esses casos. Tem também, a gente tem observado casos também com saguiz e também observado casos com outros animais, como, por exemplo, raposa, aqui na zona rural. Não observamos casos da doença em humanos, mas ela é também um animal que pode adoecer de raiva e transmitir quando as pessoas adentram a mata, às vezes, sem proteção, sem cuidado. Isso pode acontecer. Dá para desconfiar quando o animal está contaminado? Ou seja, ele manifesta algum tipo de sintoma, algum tipo de diferença, de anormalidade? Às vezes, o animal adoece ou vai adoecer. Às vezes, ele está assintomático. Então, a gente tem sempre que procurar o serviço para orientar. Se é um animal de casa, deixar separado e ir para o centro de controle de zoonose ou chamar o médico veterinário que dá assistência já ao animal, de maneira que a pessoa não vá fazer nenhuma intervenção. E outra coisa, é importante que, às vezes, quando, no nosso atendimento, quando a pessoa está vangada, ela quer agredir o animal, quer bater, então, matar o animal. Não se faz isso porque a gente, os médicos veterinários, precisam desse tempo de observação. Então, doutor Amparo Salmito, muito obrigado, Joelson. Muito obrigado, doutor Amparo, que gentilmente nos atendeu. Só lembrando, Joelson, que a Prefeitura de Teresina está realizando uma campanha de vacinação antirrábica. Teve a primeira campanha na semana passada, ali para a zona leste de Teresina, zona norte, e agora, este final de semana, será realizada aqui para o pessoal que tem cães e gatos na zona sul da capital. O pessoal procurar, então, imunizar os animais, porque, como falou a doutora Amparo Salmito, a raiva realmente mata. Então, vamos lá.